Eu ainda não dou idade pra entender muita coisa. É muita coisa. Mas eu sei que na hora de construir ou reformar você tem uma grande opção. É uma grande opção. É a Trindade Dantas Verde e Fácil de Construir, que além de ter os melhores preços e maiores prazos, ainda dá prêmios aos clientes. É, dá prêmios. Ô, Letícia, você só sabe não me dá, é? Não, você diz outra coisa, quer ver? Ah, compra na Trindade Dantas, vai! Agora é oficial. Os trabalhadores estaduais da educação em Caicó também estão em greve. A decisão de aderir à paralisação aconteceu em uma reunião na tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto. Logo depois, a categoria saiu às ruas, juntamente com os alunos, exibindo faixas e cartazes. O descasso que o governo tem com a educação, onde existe falta de professores, onde faltam professores de matemática, história, geografia, inglês, português e até artes, que é uma disciplina que é até mais fácil ser atendido. Então, isso é uma afronta muito grande diante da educação e diante de nós, professores. Se nós ficarmos calados, ela vai chicotear a gente cada vez mais. A greve teve início em Natal, na última segunda-feira, e rapidamente ganhou adesão pelo Estado. A paralisação não tem prazo para terminar. A greve é por tempo indeterminado. E o sinal, quem vai declarar, é a categoria junto com os alunos. Porque, fundamentalmente, nós existimos por causa deles. Quero dizer a vocês que o chicote instalou no primeiro dia de greve, Como se a gente vivesse nos tempos de Senzala e Casa Grande. Mas nós não vivemos mais nesse tempo. Nem naquele tempo deveria existir, quanto mais agora. Então, nós estamos dentro de um grupo muito consciente. Esses meninos são quem estão puxando a gente para a rua. E são eles quem estão conduzindo esse processo. Não é uma greve de professores, é uma greve da educação. Os alunos dizem que estarão no movimento até quando for preciso. Sem professor de matemática, português, inglês. Para quem vai fazer o Enem, os alunos que estão fazendo o Enem esse ano, não tem aula de português desde o começo do ano, lá no Colégio Seja. Imagine fazer um Enem sem professor. Sem aula de português, que é a mais importante que tem. Complicado para a gente, que vai do terceiro ano, que estamos fazendo o Enem, cursando para ir para o Enem. A gente estamos muito preocupados, porque são 200 aulas sem professores na ICAM e muito mais, 500 aulas em todos os colégios estaduais. Música Música